Vamos ouvir essa declaração do Bialça. Vamos para a cerimónia protocular para o Indo-Brasil. Niosuke, Ideguchi e Azenbe no meio campo. Na frente, Araguchi, Osaku e Kubo. O nível que um treinador tem, que nós temos numa equipa de futebol. Portanto, a seleção são momentos muito fechados. E portanto, porquê que... Este momento tem a seleção brasileira, é realmente uma das favoritas à conquista do campeonato. E aí vai o Brasil para o ataque. Primeiro lance, pode ser remato de Juliano a ser interceptado. O árbitro manda jogar, a tensão ao Japão, pode ser no contra-ataque, boa bola, está nas costas. Vai sair Alisson. Estava atento, o guarda-redes, aparecia. Desconto. Grande penalidade. Estava atento, o vídeo ao árbitro, Benoabastián. Foi ver-se 10 minutos de jogo. Paradinha. Atira a Neymar para um zero. Brasil está na frente do marcador. Penalti clássico. Guarda-redes para um lado, bola para o outro. Oitavo golo de Neymar. Bem tirado o cruzamento. Conta, peso em medida, Neymar. Mais um penalti. Falta pouco. Vamos ver o que faz agora. Segunda grande penalidade para o Brasil, outra vez para Neymar Jr. Vai atirar. Neymar e defende. Eiji Kawashima. O avançado, talvez o homem que alinha na Premier League, Maio Shida, para bater. Aí está ele. Atirar de pé direito. Bola na trave. Grande. Neymar. Boa combinação com Gabriel Jesus. Olha para um lado, mete a bola no outro. A devolução para Neymar. Está na cara. Atira. Defende. Para Yosuke Ideguchi. A picar. Bola na área. Tira de cabeça a Fernandinho a incidência. No primeiro. Aí o canto consegue tirar na defensiva. O saponês a mão. Remate. Grande golo. Espetáculo. Que grande golo do Brasil. Em caso para dizer bomba. Porque veio um remato tremendo de Marcelo. Para a direita. Torno para Fernandinho. Incidência do Brasil. Três jogadores na área. Danilo, cruzamento rasteiro. E está mais um. Grande golo do Brasil. Gabriel Jesus a marcar o oitavo golo na décima segunda internacionalização. Com a camisola da Canarinha. 3-1 para o Brasil. O brasileiro com a sua estreia. Com a camisola da Canarinha. Ataque ao Japão. Aí este remate para a defesa. Precisamente de... Olha lá a entrada da área. Pode ser aqui remate. O somente do arco. Um posto. Maia Yoshida no cabeçamento. Fora dos retirados. Vou lá cá. Cinco jogadores na área do Brasil. Do Japão. Atenção o cabeçamento. E o golo. Marca ao Japão. Golo de... Tomoaki Makino. Central Toral a Reds. Bola parada.